Eu prometo que até o final do ano falarei um pouco de inglês, que me criticarei cada dia a mais. Eu prometo que até o final do ano falarei um pouco de inglês. Deixa eu ensinar a falar até o final do ano. Você tem dois tipos de até em inglês. Você tem até de until e você tem até de bye. Qual que é a diferença? Until a ação começou e ela não parou até aquela hora. E o bye, ela vai até aquela hora, ela pode ter acontecido aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Por exemplo, I will love you until I die. Eu vou amar você até eu morrer. Mas é da hora que eu comecei a te amar até a hora que eu morrer, eu não vou parar de fazer essa ação. Eu não vou parar de amar você um minuto daqui até lá. É diferente de eu falar assim, I will stop working. Eu vou parar de trabalhar, I will stop working by 7. Eu vou parar de trabalhar até as 7. Quer dizer, até as 7, eu não vou estar parando de trabalhar até as 7. Eu vou parar de trabalhar ou às 4, ou às 5, ou às 6, ou às 6 e meio, ou às 7. Até as 7, em algum momento isso vai acontecer. Não sei exatamente quando, mas vai acontecer. Então essa é a diferença. Quando você fala que você promete que até o final do ano você vai aprender a falar inglês, não é um until. Você não vai ficar aprendendo, você não vai aprender a falar inglês daqui até o final do ano. Vai chegar algum momento entre fevereiro e o final do ano em que você vai estar falando. Então vai acontecer em algum momento que a gente não sabe exatamente qual. Por isso a gente vai usar o by como até o final do ano. Até o final do ano. Seria então tipo assim, I promise... Então ali eu traduzi tipo até o pé da letra. É, você fala assim, eu prometo que fim do ano, faltou no fim do ano, faltou até final do ano na verdade. Você colocou aí que é o prometo que fim do ano, eu prometo que até o final do ano, só faltou até. Ai que burra, dá zero pra ela. I promise that que by the end of the year... Ah, então é aí que você tá explicando então que a gente teria que usar o until e by. É, mas é o by, não é o until nesse caso. Porque até o final do ano isso vai acontecer em algum momento. Então, by the end of the year, I promise that by the end of the year... E aí... E aí... E aí... Obrigado.